O ex-ministro Antônio Palocci, delator da Operação Lava Jato, relatou entregas de dinheiro em espécie de propina paga pela Odebrecht ao ex-presidente Lula. As informações estão no termo de colaboração número 5 da primeira delação fechada por Palocci com a Polícia Federal de Curitiba, que foi homologada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O termo foi feito em abril do ano passado, mas o depoimento anexado hoje ao inquérito da Polícia Federal sobre a usina de Belo Monte. Quando questionado sobre testemunhas, Palocci afirmou que entregou R$ 50 mil ao ex-presidente dentro de uma caixa de celular em Brasília durante a campanha de 2010, em frente ao motorista do ex-primeiro-ministro, Cláudio Gouveia. Palocci disse também que em São Paulo a cobrança do ex-presidente a caminho do aeroporto de Congonhas foi presenciada pelo motorista Carlos Pocente. A reportagem procurou a defesa do ex-presidente Lula e aguarda um posicionamento.